Ixi, rapaz, só pegou na veia do baianinho de Mauá, hein? Que trancada que foi essa do baianinho? Que que é isso? Baianinho de Mauá? É um cavalo esse baianinho de Mauá. Que trancada que foi essa? Olha, você tá jogando bem demais o Eduardo Pernambuquinho aqui. Descolada que foi essa, hein? E descolar essa aí também, meu Deus do céu, isso vai para as melhores do Fantástico. O que que é isso, Eduardo Pernambuquinho? Isso é um pônei, isso é um cavalo. Que trancada que foi essa? Rapaz, que telefone é esse, baianinho? Se ele é telefone, rapaz, rapaz, a bola não tava nem dando linha. Como que ele acerta um telefone desse? É que é isso? Isso é um xarope esse baianinho de Mauá aqui. Essa merece o replay desse telefone e essa última matada, hein? Ele ia precisar falar para o baianinho que o telefone não tava dando linha, não, rapaz. Isso é um cavalo esse baianinho de Mauá, pelo amor de Deus. É, mais uma trancada do Eduardo Pernambuquinho. Ah, mais uma trancada, não. Tem uma bola aqui na boca, que eu não tinha visto aqui. Olha lá, estão falando, o Júlio Lima falou aqui que tá menos um, mais dois e menos um. Aí bate. O que que é isso, Eduardo Pernambuquinho? Jesus! Bela, bola do baianinho, hein? Achei que nem passava essa bola. O baianinho tá querendo um jeito de trancar. O cara tranca uma bonita, ele quer ir lá fazer bonito também. Olha isso aí. Isso é um xarope, esse baianinho, irmão. Ele bebeu gasolina. Bola que se vá pra dentro, moço. O que que é isso, baianinho, irmão? Isso é um xarope. Ele tá bebendo metanol. Pessoal, o baianinho disse que ele tem um negócio guardado dentro dele e a gente tem que soltar. Eu acho que a gente tá soltando devagarzinho. O homem tá trancando as paradas aqui de tabela, ajeitando. É, eu vou entrar com as partidas aí que ninguém vai pra dentro. Ele vai pra dentro, isso é doido. Pernambuquinho, gente, tá indo no jogo. Como é que eu vou me defender? Olha que bola do Ratinho, hein? O Ratinho entrou em jogo só pra queimar minha língua, que eu falei que o Ratinho não ia se achar nesse jogo. Agora sim, pode ser que o Ratinho tenta essa bola com duas tabelas no meio. Cola a branca ali, tenta com duas no meio, ó. O que que é isso, Ratinho? Essa foi, essa foi, como é que fala? Essa foi programada mesmo. Essa daí ele tenta essa bola. Se não cair, a branca tá colada ali, pode não sobrar. Essa foi na categoria mesmo. Que linda a bola do Ratinho. O Ratinho, galera, o pessoal tá falando, para de encher a bola do Ratinho, que não é tudo isso. Essa daqui, inclusive, eu já até cantei antes. Ele vai tentar no meio ali, porque se errar tem defesa. A branca tá colada, né? Tá mais concentrado. É complicado ganhar do brinquedo, não é fácil, não. Não é fácil, não. Você vai dar uma falinha pra nós de detalhes aí depois ou não? Vou tentar. Que bola que foi essa do Jorge? Ele tava fazendo entrevista aqui com o Roberto Carlos. Olha a bola que o Jota matou. Um repique ali, depois o 11 na boca, hein, rapaz. E olha, o Jota já foi, hein, já, pra preparar o Jorge pro meio, hein. Que que é isso, Jota? Que trancada que foi essa? Falaram que tinha tirado o vídeo, não tinha e tudo mais. E eu não sei informar, tá, gente? Vamos prestar atenção aqui no jogo, que o jogo aqui, o Baininho tá fazendo uma força aqui pra se encontrar no jogo aqui. Que que é isso, que violência. A bola entra numa velocidade. Essa daí foi linda, hein, rapaz. Que que é isso, o Baininho de mão aqui, trancada que foi essa. Essa vale o seu, essa vale o seu lá, que agora é a vez do Moranguinho, dá uma esfriada no jogo. Vamos dar um pulo no banheiro. 5x2, o Baininho bateu 3 direto aqui, que é isso, o Baininho de mão aí, hein. Galera, chamaram o jogo de torneio dos dois. Olha que bola do Gugu, hein. Vai dar uma executada bonita, hein. Que que é isso, Gugu? O Gugu tá voando. 6x4. Olha, será que ele vai empurrar esse 10 na mão? Que que é isso, Gugu? Que lindo, hein. E podia até escolher ir no 1 primeiro. Não quis arriscar, não. É isso aí. Lembra, acaba, quem que é show de bola? Olha isso aí, ó, velho. Olha o tanto, né, está assustado. Mas lá do meu coelhinho, ó. Ah, meu coelhinho, é. Que trancada do Gugu sem medo. Coisa linda, hein. Que que é isso, Gugu? É isso aí, que é coisa 1, é isso mesmo. É, esse é o pintinho lá do Rio Grande do Sul, hein. Vai aqui, não é o Fonfon. Aqui é o central, primeira galeria. Mais uma trancada do Gugu, hein. Meu Deus do céu. Não só o Baianinho, né. Os quatro jogadores, né. Um abraço para a galera do Taquemura. Começou a matar esse Gugu, hein. Uma galera de Taquemura. Se nunca corre, sou todo fim de expediente. Linda bola do Gugu. E aqui as camisetas da Papaguara. Taco do Baianinho de Mauá. Taco da Papaguara. Taco de várias marcas. Digita taco aí nos comentários. Vai para as vendas do canal do Vagnão. Olha lá, o Júnior Simões hoje vai... Vai... Será que essa bola cai? Que que é isso? Esse Gugu é um cavalo, hein, rapaz. Será que o Baianinho tranca essa daí? Será que ele mata de tiro, assim? Mas o Baianinho joga bem desse jeito, hein. E é canhoto o Lazarento ainda, hein, rapaz. Que que é isso, Baianinho? Ficou doido, Baianinho? É um sem-vergonha de um ladrão isso daí, rapaz. Esse moleque mata as pelotas, hein, rapaz. É mataria pura aqui esse Vitinho. Eu acho que ele vai para dentro nessa bola aí, hein. O que que é isso, Baianinho? Não, rapaz. Que que é isso, hein, rapaz. Só para 50 cadeiras, tá bom. Esse touro foi bom para o Michael. Vamos ver se ele dá conta. Meu Jesus do céu. É uma mataria impressionante, hein. Esse bebê é bravo, é verdade. Linda a bola do Noel, hein. Onde ele veio na cara do 4 aqui. Que categoria, hein, Noel. Essa pegou na veia, viu. Linda aqui, galera. Bola que foi essa do Noel. Essa preparação do 4 aí. Pôs com a mão, hein. Que que é isso, um a um. Que trancada aqui foi essa do Noel. Essa daí merece. É um cavalo de Sinoal. Essa bola 5 que ele foi aí. Essa pôs com a mão aqui. Vamos embora. Eu sei que tá travando. Que que é isso, Baianinho? Não, não. Que trancada que vai ser essa do Baianinho. Isso é doido. Que que é isso, Baianinho? Que trancada que é essa? Essa fez bruxaria aí, viu. 9 a 7. Meu Deus do céu, hein. Essa daí tem que soltar os bruxinhos mesmo pro homem. Porque realmente... Vamos ver se o Pintinho matar essa bola, ó. Leva os 10 mil reais. Vai ter que ir pescando. Ai, ai, ai. Ainda... Meu Deus. Meu Deus do céu. Que jogo é esse? Valendo 10 mil... Valendo 20 mil reais. A bola pegar 82 tabelas. Vim não da branca. Esse daí o cara tá iluminado mesmo. Como é que treina pra matar uma bola dessa aí, irmão? Escapei por uma teta. O que você reclamou aí de sorte no jogo todo nessa daí? Tem que dar uma sorte também. Eu, hein. Mano, ele tá muito fino, mano. Ai, 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 ai. Ai, que branca esquisita. Quer trocar o jogo pra jogar? Eu vou deixar tu ganhar. Que H, hein, rapaz? Esse foi o H da troca de bola. Esse daí eu não conhecia, não. Esse é novo. É. Eu vou trocar, porque senão os patrôs depois... É. Eu vou fazer isso aí, ó. Olha lá, viu? Olha lá, viu? Olha lá, por isso que o Moranguinho queria... Queria... Olha só que parada que é essa, hein, gente. O patrão ia achar bom. Ele trocou? Aí, ó. Já não tá me dando mais. Que que é isso, Brinquinho? Que branca... Que branca nojenta que foi essa do Moranguinho, hein? Um a um, galera. O Moranguinho parece que... Outra branca, não. O Moranguinho... Meu Deus do céu. De novo, não. Aí, não. Meu Deus do céu. Isso é pra matar os patrões do coração. Meu Deus do céu. Aí, que praga também que tá o Moranguinho, hein, rapaz? Meu Deus do céu. O que que é isso? Não, o Moranguinho tá olhando pra ver se vai jogar o onze em cima do um ou se vai jogar por tabela, né? Não, que ele pode jogar... O que que é isso, Moranguinho? Essa foi na categoria Moranguinho do Nordeste, hein? Essa foi bonita, hein? Ih, aí foi... Ai, brinquinho. Esse brinquinho é forte, meu. Eu achei que ele ia matar ali e acabou matando na outra, eu, hein? E o brinquinho tá confiando na... Na matar ali não, que nem quer nem no quatro. Então, meu brinquinho falou que vai matar as duas, gente. O que que é isso? Um crê! Como é que faz isso, brinquinho? Me ensina aí como é que faz esse negócio aí? Cê é doido? As bolas sempre estão Tudo abertas Já o 15 já foi Será que esse 3 cai Essa mesa foi caideira Ficou certo pra descolar o 5 Ele nem precisou Acho que essa bola deve cair Vai matar assim lá em Teixeira de Feitos Que trancada que é essa Que que é isso Que trancada que é essa Foi mais rápido que em Teixeira de Pobre Galera e o pessoal Os moderadores por favor me ajudem aí O pessoal que tá flodando a live Começou a encher de mensagem aqui E olha o jogo E galera parece que a mesa é mole Que ela aceita bem Mas não é não Ela é durinha viu Que categoria Colocou com a mão Que preparação que é essa Que que é isso Que trancada que foi essa Deixou o brinquinho Só segurando o taco aqui 1 a 0 Baianinha de Mauá Que bola Que bola Que bola Eu acho que eles vão achar ruim não Mas fala com o bruxo primeiro Que que é isso Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Tá passando o carro Tá passando o trator Pra cima do brinquinho aqui 1 a 0 Ai 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 Que bamba hein Na hora errada hein Na hora certa Na hora certa pra ele Na hora errada pro baianinho né É o bicho vai pegar aqui hein galera Baianinho Baianinho fez 6 a 0 Que que é isso brinquinho Esse é um cavalo lá do Amazonas Meu Deus do céu A bola entra numa velocidade Ela entra fibrilando Que que é isso Rapaz do céu Uma bola que normalmente Você fala assim Tá defendida Aí vai esse tarado aí Mata essa bola E mata no corte Com força ainda viu Agora o baianinho Precisa tirar as 14 Daí Senão ele pode perder a partida Se ficar ali Esse 14 ali Não der passagem lá Ele perde a partida O baianinho vai jogar o 11 Colocando na boca aqui Matando o 13 lá Vamos ver se ele Olha lá Dá uma olhada Ele colocou o 11 Na boca aqui Matou o 13 Preparou o 7 Que tacada que é essa baianinho É show de sinuca aqui do Do bruxo da sinuca Aqui é o domingão do vaginão E parada que é essa Que o baianinho tá trancando Que que é isso Baianinho de Mauá São Cavalo São Cavalo Amor de Gra� Amor